Essa equipe de reportagem hoje está aqui na casa do Arno Voit. O Arno Voit, que tem 68 anos e acabou se contaminando com a Covid-19, foi para o município de Cacoal, foi internado ali, dali foi para São Paulo, permaneceu um tempo no hospital, em tratamento, e na noite de segunda-feira, dia 12, retornou para o município de Rolim de Moura curado. Agora a gente vai adentrar um pouquinho aqui na casa do Arno Voit para conversar com ele, para saber como que foi toda essa experiência, como que foi tudo isso, e para saber como que está o seu estado de saúde. Eu não saía de casa, quando saía, saía protegido, mas um deslize, foi o aniversário do meu neto, de dois anos, onde é que só a família se reuniu, mas alguém da família estava já contaminado, e aí contaminou todo mundo. Por isso que eu digo, gente, não faça festa, não faça encontros, nós fizemos isso só na nossa família, e todo mundo pegou, toda a família pegou o coronavírus. Só que só, para mim, foi mais problemático. Eu fiz o exame, mas estava tudo bem, eu não sentia nada, e aí eu fui a Cacoal fazer uma consulta de rotina, no Hospital dos Acidentados, e acabei ficando lá. E aí começou toda a confusão. Fiquei internado, acho que uma semana e pouco, lá em Cacoal, acabei indo para a UTI, e foi acionado o plano B, de não achar que... Em Cacoal nós temos 50 casos, em São Paulo nós temos 5 mil casos. e a experiência que os médicos têm lá é muito superior. Eles vão eliminando, enfim. E aí acabei indo a São Paulo, com a UTI aérea, e lá nós entramos no Hospital Alemão, e que é uma das referências em coronavírus no Brasil. E eu tive a sorte de ter uma das melhores autoridades em coronavírus da América Latina, que me atendeu. Fiquei entubado uns 5 dias, fiquei mais um tanto na UTI. Bom, enfim, só em São Paulo ficamos exatamente 30 dias. Foi uma luta no dia a dia, e o coronavírus deixa vestígios, muitas vezes, negativos. Para mim, eu ainda estou ligado ao oxigênio. Eu necessito de oxigênio externo. E que, com muita fisioterapia agora, a gente vai tentar eliminar isso. E o médico, se eu caprichar muito durante esses dois meses, eu me livro do oxigênio e começo uma vida normal. Por enquanto, é tudo em câmara lenta. Não posso fazer nada rápido. Tem que ser tudo devagar. Mas as emoções são muito grandes. Quando eu voltei ontem, ontem à noite, lá de Porto Velho, nós tínhamos vindo de avião até a capital. E depois de carro até em casa. Quando cheguei aqui em Rolim de Moura, fui surpreendido com uma caravana de amigos. Muita gente. Muitos carros. fizeram uma carreata comigo. E que, olha, foi uma das maiores emoções que eu já tive. Voltar a Rolim de Moura depois de 40 dias é por demais emocionante. E olha, eu quero agradecer a cada um. A cada uma que pensou em mim, que me ajudou, que rezou. e faz uma diferença tão grande que vocês não imaginam. Olha, cada reza, cada cumprimento, cada solidão, a gente se fortalece. E a minha vida mudou. radicalmente. Eu falei, eu tenho duas datas de nascimento hoje. Eu tive o privilégio e Deus não quis que eu fosse embora. Eu voltei. Eu quero ser muito melhor do que eu já fui. Eu quero ajudar as pessoas muito mais agora do que eu fiz isso no passado. Olha, nada, nada tem valor se você estiver doente. Se cuide, gente. Se cuide. Eu não quero que nenhum rolimorese, nenhum passe pelo que eu passei, que minha família passou. O paciente, na verdade, não sente muita coisa, não, mas a família sofre muito. Os amigos sofrem muito. Eu vi isso ontem quando eu voltei. Alegria de cada um. E a minha, então. Por qualquer coisa, hoje eu estou chorando. Por qualquer coisa, hoje eu estou me derramando. Então, gente, todos aqueles que me ajudaram de uma forma ou outra, só posso agradecer. Agradecer muito. Quero mandar um beijo grande no coração de cada um que se preocupou comigo, se preocupou com a minha família e que fez a diferença na minha vida. Gente, eu amo vocês. e eu amo vocês.